Beleza, toma. De onde tirou isso, Eloy? O que você quer, hein? Eu quero que você entenda que eu também posso te dar o estilo de vida que está acostumada. E quem disse que eu queria dinheiro, Eloy? O que você fez? O que um homem faz pela família. E o importante é que temos esse dinheiro para o nosso bebê. Eu não quero que o pai do meu filho seja um criminoso, Eloy. Esse é o carinho e o amor que quer ensinar para o meu filho? Não, Eloy. Eu vou fazer tudo o que puder para o meu filho ficar afastado de você. Eu não quero que no futuro o meu filho visite o pai na cadeia. Isso não vai acontecer. É meu filho também. E eu vou comprar uma casa como essa e você vai estar lá dentro. Por que quer saber, Teresa? Eu também vou te comprar. Vai embora daqui. Teresa. Ai, o que você está fazendo aqui? Perdão. Você lembra do dinheiro? Do dinheiro que te dei? É claro que eu lembro desse dinheiro. Tá, tudo bem. Provavelmente tirou de alguma coisa errada que fez. Não, 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 tudo bem. Tá, preciso dele de volta. Por que te deram esse dinheiro, hein? Também não ganhei o dinheiro de maneira honesta. Viu? Mas não... Eu sabia que tinha alguma coisa estranha nesse dinheiro. O que você fez? Matou alguém? Como que acha que eu matei alguém? Fala a verdade, Eloy. Fala a verdade. Matou alguém? Eu preciso dele para fazer as coisas bem. Se você quer que eu devolvesse dinheiro, você vai ter que falar de onde tirou o dinheiro. Como você atreve a trazer um dinheiro que ainda mais é sujo? Sei lá como você arranjou ele em... Você me brigou a isso. Eu te obriguei? Sim, sim, claro. Com isso eu não tenho um centavo, que sou morto de fome. Com as suas futilidades, com todas as suas... Sim, me dá ele. Aqui tá, aqui, aqui, aqui tá seu dinheiro sujo, tá bom? Você queimou 50 mil reais? Eu disse que não queria. E agora o que eu vou fazer, Tereza? Peraí, Eloy. Quem é que te entende? Não queria dinheiro? Então tá aqui. Você queimou ele. De onde tirou isso, Tereza? Quer o dinheiro ou não quer? Não. Não, porque eu já resolvi o que tinha que fazer. O que foi agora? Eu me preocupei demais com você, Eloy. Pequena. Se preocupou por quê? Porque também me ama? Bom, porque eu não sou bem sensível, tá bom? Por que não me fala simplesmente que me ama e pronto? Me abraça, pai. Eu não sei por que eu me sinto assim tão... Tão sensível. Tereza. O que é? Sim, eu acho que você tá na hora de contar pra sua mãe que você tá grávida. Que ideia é essa, hein? Claro que não. Então quando você já tiver barriguda, vai contar? Não. Ei, tem que contar. Tá, quando der pra ver a barriga, né? Que nojo. Esse é o seu projeto? Pra isso que roubou meus cheques e falsificou a minha assinatura. O que ele fez pra te convencer? Ele não tem a culpa. A culpa é minha. Que vergonha. Você dorme com o motorista só pra ficar me irritando. Olha, senhora, a verdade é que o único culpado aqui sou eu. Não se mete nisso, ok? É uma coisa entre minha mãe e eu. Adivinha só? Vai ser vó, mãe. Você não vai falar nada, mamãe. Hein? Não vai me parabenizar? Não ache que eu vou te dar mais dinheiro com essa sua mentira. Eu gastei uma fortuna na sua educação. E olha só como você me paga. Não, gastou uma fortuna pras pessoas gostarem e cuidarem de mim. Mas você nunca foi uma mãe pra mim. Você é uma fracassada. Sai daqui. Bom, eu vou levar o dinheiro de volta pro banco. Tereza, o que vai acontecer com a gente? Sei lá, Eloy. Não tô com vontade de pensar. Vai ficar tudo bem. De verdade. Por que sempre falar isso, ah? Eu tenho um plano. Vamos embora daqui. Pra ir morar embaixo de uma ponte ou quê? Por que insisti-me em tratar assim? Como se eu valesse menos que nada. Por que somos diferentes, Eloy? Muito? Eu sou o pai do seu filho. Já nos deu muitos problemas e eu vou dar pra adoção. Por que você não tem coragem de criar? Ou por que não sabe quem é o pai? Como se atreve a falar isso? Sai agora do meu quarto. Olá, YouTube. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Pra quem assistiu o vídeo anterior, anterior, vocês viram que o banheiro está a pingar por causa do meu iChick travou. Quando é que isso é relevante? Perdão. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem. Graças a Deus. Pessoal, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que é a continuação da parte 6, está na parte 7, que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir. O que que isso quer dizer? Pessoal, as coisas funcionam mais ou menos assim. No início, nos primeiros minutos, vocês têm a história, e nos últimos minutos, vocês têm os meus comentários. Inclusive, se vocês estão me assistindo aqui agora, é porque daqui pra frente, só sou eu mesmo falando um monte de bosta. Então, pra quem quiser assistir os vídeos completos, pode assistir. Pra quem quiser assistir somente a história, é só assistir os primeiros minutos de cada parte, sempre. E aí, quando aparecer, cancela, espere eu postar a próxima parte, e também assista os primeiros minutos. E assim, sucessivamente. Olha só que legal. Ah, Su, mas os primeiros minutos são curtos. São sim, mas são bem organizados, de uma parte a continuação da outra. E por serem curtos, eu tô postando 4 vídeos por dia, pra compensar. Olha só que legal, queridos. Muito, né? É verdade, são muito legais mesmo. Mas, olha, caramba, eu tô aqui, eu acho que é o meu excesso de sono. Olha que eu acabei de acordar agora. Pessoal, eu faço questão de proquercio sempre, porque eu creio no nome de Jesus, que tá chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Como é que você está? Muito obrigada pela força, muito obrigada pelo apoio, que Deus nos abençoe. Estamos juntos, eu espero que vocês gostem muito desse canal, e das histórias que eu posto. Queridos, eu deixei o link do meu Instagram, aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conversar comigo, sobre qualquer assunto, clica no link, que será redirecionado ao meu Instagram, e pode mandar uma mensagem, olha só que legal. E também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal, com o boy, o link está aqui afixado no primeiro comentário, eu ficaria muito feliz, e muito grata, se vocês pudessem dar essa pequena força. E é isso, então, estamos juntos. Recentemente, eu falei aqui, no canal, sobre o canal, da nossa amiga, né, o nome do canal é Casal Mil, se a namora não me trai, mas se tiver a me trair, perdão, mas eu deixei o link na comunidade do canal, queridos, então, passem por lá, e dê uma força, nossa amiga, cara, então, eu tenho certeza que ela vai ficar muito grata, e muito feliz, recebendo o seu apoio. Então, é isso, galera. Eu disse que eu estou com sono, eu não sei, eu não sei, gente, eu acabei de acordar, eu estou com sono ainda, o que que se passa comigo? Eu, gente, eu ainda nem cozinhei, e eu tenho um monte de coisa para fazer, trabalho de casa, cozinhar, e depois eu ainda tenho que trabalhar, eu vou sobreviver até o final do dia, vou, né, ou não? Tá bom, isso aí, relevante, na parte anterior, vamos falar aqui do que interessa, coisas boas, na parte anterior, vocês viram que o Eloy e a Teresa, finalmente, se acertaram, ou pelo menos, quanto a questão da gravidez, porque o Eloy acabou descobrindo, e que o filho era dele, e a história ficou esclarecida, porque até então, ele pensava, não sei porquê, não sei como, que o Raul, no caso, aquele amigo dele, Trambiqueiro, é que era o pai da criança, desnecessário o pensamento dele, até porque a Teresa nunca, nem sequer, teve nenhuma intimidade, nenhum clima com aquele outro lá, então, eu não sei, eu acho que o Eloy viajou muito, talvez seja por isso que a Teresa sentiu muito ofendida, quando eu sugeri isso, mas tá bom, até então, ficou esclarecido, e o Eloy ficou muito feliz, quando descobriu que era o pai, então, a primeira coisa que ele pensou, é tipo, eu sou pai, então, eu vou assumir o meu papel de pai, eu vou criar o meu filho, eu vou formar a minha família, e ele pediu a Teresa em casamento, só que o que ele não sabia, é que a Teresa não estava pronta, para dar esse passo, então, a Teresa foi honesta, cara, eu prezo muito pela honestidade, ela foi honesta, e disse que ela não sabia, se queria, tipo, criar o bebê, porque ela ter o bebê, ela ia ter, inclusive, ela disse que ia dar produção, e ela não queria casar, porque ela achava que era muito nova, e o pensamento do Eloy, voltou-se todo para o dinheiro, porque ele pensou que tudo aquilo, fosse por causa de dinheiro, porque ele não tinha dinheiro, não tinha condições, só que cara, eu particularmente, acho a Teresa muito honesta, se a questão fosse dinheiro, ela teria dito, tipo, teria jogado na cara dela, que a questão era dinheiro, mas não é por esse motivo, não é esse o problema, o problema está com ela mesmo, porque ela não sabe, o que fazer, eu acho que ela ainda está, um pouco perdida, ela está um pouco chocada, com a notícia, e o que ela queria, aconselho, apoio, e não dinheiro, pessoal, tanto é que o Eloy, se meteu de novo, na vida de bandidagem, e nesta parte aqui em específico, foi nesta parte, foi nesta parte, quando ele levou o dinheiro para a Teresa, a Teresa não gostou, e ele ficou todo feliz, tipo, aqui está o dinheiro, para ti, para o nosso filho, a Teresa ficou mais revoltada ainda, e aquilo só fez com que ela tivesse mais certeza, que era o Eloy longe da criança, porque não é o exemplo, que era aquele que o filho tenha, agora, ela ainda deixou mais claro ainda, que o que ela tinha dito, era real, que não era sobre dinheiro, até porque, se fosse sobre, ela teria dito, teria dito, ou teria dito, ou teria dito, é isso que eu queria dizer, ela teria dito, mas não era só sobre dinheiro, é isso que o Eloy não estava a entender, e talvez era isso que fazia, com que a Teresa ficasse, mais brava ainda, porque ela queria, que o Eloy entendesse, um pouco o lado dela, e o Eloy voltava tudo, simplesmente para o dinheiro, tanto é que ela pegou o dinheiro, e queimou, achei desnecessário, achei, para que isso, ela poderia ter devolvido para o Eloy, não ter queimado, já viu, que quando o Eloy voltou, para pegar o dinheiro, para desfazer o negócio sujo, ela já tinha queimado o dinheiro, já tinha feito a bosta, foi um pouco desnecessário isso, cara, eu não teria queimado o dinheiro, mas também, se eu não quisesse, eu não teria levado, eu teria devolvido para o Eloy, e ela saberia o que fazer, mas Teresa, sendo Teresa, queimou, só que tem um negócio de Teresa, ela amava o Eloy, e não queria que o Eloy, se metesse em estarídeos, por causa daquele, aquele dinheiro, tanto é que ela deu um jeito, de arranjar o dinheiro novamente, para dar para o Eloy, para o Eloy, poder desfazer o negócio sujo dele, só que o Eloy, não quis, tem um negócio que você já deveu, muito aqui nesta novela, nesta história, principalmente, é o orgulho do Eloy, pensa num cara, orgulhoso, chega a ser chato, gente, e ele ainda sugeriu, que eles fugissem, por isso que a Teresa, viram só como a Teresa é honesta, quando ele sugeriu, que eles fugissem, ela se envoltou, se propaga do dinheiro, e disse, olha, ficar debaixo da ponte, no, 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 então, quando se trata de dinheiro, ela fala, que é por causa do dinheiro, e quando se trata dela própria, ela também fala, que é porque se trata dela própria, então, esse negócio aí, de honestidade, é bem legal, quando se trata da Teresa, porque ela é bem honesta mesmo, e depois, um negócio que o Eloy falou, que eu olhei para o Eloy, e pensei, nossa, que desnecessário o Eloy está sendo, foi quando ele, no final dessa parte, que vocês viram, quando ele disse, ah, você não quer ficar comigo, é porque você não sabe, quem é o pai da criança, achei rude, achei desrespeitoso, achei totalmente desnecessário, o pessoal, sabe, qual a necessidade disso, e eu imagino a Teresa, todos os dias, essas vezes, que ele faz esse tipo de insinuação, eu acho que ela se sente, tão mal, tão mal, que ela fica tipo, nossa, que coisa, cara, não, Eloy, realmente, nesse momento aí, vou nem falar, então se vocês querem ver a continuação, assistam a parte 7, que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir, vemos lá, e sem mais demora, e sem mais relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo, o ecrã, em 3, 2, 1, tchauzinho.